A Aeroportas, uma loja de fábrica especialista em portas. De correr, articulada, comum, camarão, uso interno, uso externo. Vem correndo pra cá, você vai encontrar tudo em portas. Tá construindo, tá reformando, vem aproveitar. Preços em quatro vezes iguais, por exemplo. A porta articulada, cinco vidros, com ferragens e puxador. O vidro pra você nessa promoção é totalmente grátis. Na cor madeira crua, tá? R$168,00 em quatro vezes iguais. A vista tem 5% de desconto e pode vir pra cá que tem mais. Avenida do Bandeirantes, 4285, Planalto Paulista. Avenida do Chumaré, 255, Perdizes. Informações no 596-1803, Aeroportas.